Música 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 Maria Lima, acompanha aí o canal Vamos que vamos Vamos que vamos Olha só aqui, linguiça calabresa, defumada né, linguiça normal, bacon, cebola, pimentão e farinha, farinha do Pará, uma farofinha gente, olha só gente, estou usando aqui com toda a minha coragem, só para você lá no canal dar um like, ele vai voltar gente, prontinho aí, tirei o fogo, e aí ae gente, foda, agora Se é Maria Lima, acompanha aí no canal, vamos que vamos, não tá não, upa, vamos que vamos no raio, upa, 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 upa,